Bom dia, meninas! Bom dia, espero que estejam todas bens. O vídeo de hoje vai ser uma pintura muito fofinha, tá, meninas? Ainda não vai ser a do projeto. Eu vou falar pra vocês por alto como é que vai ser o nosso projeto. Eu vou fazer... Aqui no canal, meninas, já tem muitos projetos de cozinha, só que aí é o que mais os vídeos têm visualização. E como eles têm mais visualização, eu sei o que é o que mais vocês estão procurando, porque é uma coisa muito vendável, gente. Eu nunca me interessei pra roupa, pra fazer corte e costura, pra roupa, modelagem. Porque aqui na minha cidade, meninas, tem muitas lojas que aí não valem a pena. Por exemplo, tem loja de 13 reais que você chega, você encontra roupas que você não acredita que tá lá por 13 reais. Tem loja de 10 reais de roupa que você também não acredita. Mundo dos 30 reais, você entrou no mundo dos 30 reais aqui na minha cidade. É as coisas, calça de 30 reais que você não faz vergonha você ir pra canto nenhum, então não é muito valorizado. Agora, kit pra cozinha, cama, mesa e banho, meninas, podem apostar sem medo. Porque é uma coisa que todo mundo quer inovar no final do ano, todo mundo quer presentear. Todo mundo quer vender, todo mundo quer comprar. Aqui é o meu recorde de venda. No mês, aqui, mais ou menos, é porque eu não dou de conta. Mas se eu pegar por mês, eu vendo tranquilo, sem kit de cozinha. Tá, meninas? Aí eu vou, o projeto que eu tô fazendo, eu vou fazer todas as peças que uma cozinha pode ter. Não que você vai fazer pra vender um kit de cozinha com 24 peças. Mas, às vezes, você vai fazer um kit de cozinha e a nossa cliente diz assim, Ah, eu não quero a batedeira, eu quero a da sanduicheira. Aí você já tem lá a medida da sanduicheira e tem como fazer. Então, o projeto é pra isso, pra que vocês tenham todas as peças, em um projeto só, pra que você consiga fazer e pegar sem medo o que a cliente pedir. Eu vou deixar de conversa, tá, meninas? E bora lá. O risco é esse, meninas, que eu vou passar a pintura de hoje. Hoje vai ser essa daqui, tá? É uma ceixa de margaridas. E a pintura é essa. Deixa eu aproximar aqui o meu celular pra vocês verem. Tá, meninas? Em vez em quando vai aparecer uma mosquinha voando. É porque aqui tá num sítio, meninas. Nós moramos num sítio e tá um tempo de inverno e aparece muita mosquinha, tá? Mas, é leve aí. Olha, meninas, a pintura de hoje vai ser essa aqui. Vai ter um pouquinho só de modificação, porque o jogo de cozinha que eu vou fazer, eu não vou fazer com a barrinha azul, tá? Eu vou fazer ele com a barrinha com este tecido aqui. Tá bom, meninas? Com este tecido que ficou fofinho. Nenhum kit que eu fiz com rosas. E a cliente gostou demais, então pediu pra filha dela, mas não com rosa pra não ficar idêntico. Aí, eu fiquei aqui, ó, procurando, encontrei, ó, pequenas margaridas nesse tecido. E eu vou fazer com ele, tá? Agora, vamos lá. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar, meninas. As tintas que nós vamos precisar é o sépia. Vamos precisar do siena natural, tá? Vamos precisar também. Não sei se eu vou precisar desta cor aqui, mas vou colocar aqui, ó, caqui. Se eu precisar, eu falo pra vocês, hein, que... Meninas, vocês não têm ideia do susto que eu levei agora. Eu conversando com vocês, e um senhor na minha porta, olhando pra mim, querendo vender prestação, e eu sem ver. Tomei o maior susto. Ainda bem que já foi embora. Olha, gente, eu vou dar o nome de caqui pra vocês, porque eu tô pensando em usar ele porque combina com uma corzinha da estampa do tecido, mas não sei ainda, mas vou dar o nome pra vocês, tá? Vamos precisar do branco, vamos precisar do verde pistache, vamos precisar também do verde pinheiro, e vamos precisar do vermelho, que não tá. Deixa eu pegar aqui. E vamos precisar também do vermelho, e vamos precisar do nosso clareador, tá, meninas? O vermelho que eu vou usar aqui é o vermelho tomate, tá? Mas se vocês tiverem o vermelho escarlato, e vermelho vivo, entre outros, pode usar também, tá? Então, bora lá. O risco já tá aqui. Sim, meninas. Onde encontrar o risco? O risco eu vou passar pra vocês lá no grupo que eu tenho, um grupo no Facebook, chamado Amigas Unidas por Sonhos e Retalhos, tá? Vou deixar lá, e vou deixar o link do grupo aqui na descrição do vídeo, tá bom, meninas? Os pincéis, como sempre, tá aqui molhadinho, mas eu vou passar pra vocês, ó, eu uso o número 14, da Leo Leo, se eu tiver outro. É, eu não consigo largar, meninas, esse pincel aqui. Esse pincel é meio queridinho, quando ele acabar, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E uso esse aqui, número 8, olha a tamanha certa desse aqui, ó, quase não tem nada, mas é o meu queridinho também. E uso também este daqui, que ele é da Condor, que é a referência dele, tá, apagada. Mas ele é o número 6, tá, meninas? Aqui é bem clarinho, Condor 6, é o número 6. São os pincéis que eu vou usar, tá? Então, meninas, vamos começar, tá? O barulho tá rolando aí, porque passa carro e carroça aqui toda hora. E agora tratou, né, gente? Começamos a usar a terra, todo mundo aqui tá um alvoroço só de felicidade, porque estamos arando terra pra plantar, meninas. Aqui, ó. A minha cesta parou aqui, no finalzinho da minha cesta, então eu faço um risco só aqui, ó, tá, meninas? Passando aqui, como se fosse o chão, tá? A nossa cesta tá virada, então a gente vai ter que marcar aqui pra ela não ficar voando. Aí a gente, como os outros vídeos vocês já viram, não tem uma regra pra colocar o nosso clareador. Vai molhando aqui o tecido, tá? Pra que a nossa tinta dê uma escorregadinha melhor aqui. Pronto. Marcou aqui o chão, nós vamos fazer o seguinte, vamos tampar aqui, que aqui é muito quente, apesar que tá chovendo, mas é quente. E vamos marcar o nosso chão com o nosso siena natural, tá, meninas? Aí a gente vai aqui, ó, a tinta, só de um lado de um pincel, tinta pra cima, e vamos aqui, ó, contornando o chão e arrastando a tinta pra cá, assim, sendo que o pincel, o movimento do pincel, é pra lá e pra cá, e vai contornando aqui, ó, a nossa folha desta forma aqui, tá? Eu vou fazer isso aqui todinho, dessa forma, arrastando a tinta pra ficar em forma de degradê, sabe? Mais escuro embaixo, aliás, mais escuro em cima e mais claro embaixo. Tá, meninas? E suma bastante pra que a tinta não fique marcada. Pronto. Fazendo isso, meninas, podemos pegar o nosso pincel, só o restinho daqui, e vir aqui, ó, no encontro, ó, tá? Fazendo como se fosse uma sombra por trás das folhas. Limpa o pincel de novo, aproveitando e esfumaçando, e vem aqui, ó, e limpa o pincel, desta forma aqui, ó. Fazendo isso, não precisa usar outra tinta, tá? Você aproveite e limpa seu pincel, e, ó, assim, o jeitinho que fica, tá, meninas? Agora, eu vou guardar o meu siena natural, e vou pegar um pouquinho só do nosso, da nossa tinta sépia, e do lado só do pincel, tá, meninas? A gente vai tentar aqui, ó, fazer com que, aqui, ó, nos encontros das flores, tem um pouquinho de sombra, fique mais escuro. Nada com muita perfeição, não, gente, sabe por quê? Porque esse jogo de cozinha, ele vai ser com outra peça, então, se eu for caprichar mesmo, eu vou pra sexta-feira, e eu quero terminar isso aqui amanhã, e essa é a primeira peça. não sei se eu vou dividir ele em dois vídeos, tá, mas, vamos lá. Pronto, fez isso aqui, tá, não preciso de mais nada, que já tá bom. Agora, eu vou pra sexta, tá, meninas? A sexta, nós vamos precisar do sépia e do siena. Pronto, meninas, já tá aqui, ó, separado, em cima de um CD, tá, meninas? O sépia e o siena, tá? Vou pôr aqui em cima, pra vocês verem. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso siena natural, e vamos fazer isso aqui, isso aqui não é o siena não, tá, meninas? É o sépia. E fazer isso aqui, ó, dentro da nossa sexta, vamos subindo, vocês reparem que aqui, ó, antes da nossa margarida, tem um espaço aqui que não é folha, é o fundo da nossa sexta, então, nós vamos ter que colocar o sépia lá dentro também, com um pincel menor, tá? Pronto. Não chegamos lá em cima, tá? Vou pegar um pincel menor, e vou introduzir tinta aqui, ó, com sépia, com siena. com um pincel menor, pra que a gente não invada, não invada, pra nós não invadir o risco das margaridas nem da folha. Pronto. Fazendo isso, a gente vem agora com o nosso siena natural, e faz um contorno aqui, ó, do jeito que eu tô fazendo aqui, aí encontramos, e esfumaçamos as duas tintas. Deixa eu colocar um pouquinho aqui, pra terminar. Pronto. O fundo é isso aqui, tá? Agora nós vamos aqui, pra essa borda, que é da parte de dentro da nossa cesta. A gente vai fazer isso aqui, ó. Coloca uma parte mais escura aqui. E vamos esfumaçando para cima. Aqui também. porque aqui tá no cantinho que é escuro, porque as folhas estão por cima. E vamos subir até quase no topo com a mesma tinta. Pronto. Fazendo isso, a gente vai dar uma clareada aqui com a siena natural. E vamos esfumaçar pra que elas se encontrem. Pronto. Fizemos o nosso fundo e fizemos a nossa borda da parte de dentro da nossa cesta. aí agora a gente vai pegar o pincel achatado, tá? Número quatro. E vamos pegar o nosso branco e vamos fazer aqui, ó. Contornar o nosso risco dessa forma aqui, ó. Pronto. Fazendo isso aqui, a gente já separamos o fundo da borda. E vamos agora simplesmente fazer isso aqui, ó. Passa um risco aqui, passa este aqui e passa este aqui assim. Aí vamos agora fazer com que ele fique apagado, tá? Como se fosse só a sombra. Pode passar o nosso pincelzinho por cima. E agora vamos fazer assim. Passa pra cá. Pronto. Isso aqui quando secar vai ficar só uma luz lá em cima por dentro, tá, meninas? Pronto. Acabando aqui, vamos trabalhar com essa parte aqui, que é a mais interessante da nossa sexta, tá? Vamos pegar o nosso pincel maior, que é o número 14,5, mas vocês podem estar mexendo com o menor. e eu vou usar o sépia, aliás, gente, vou usar o siena e vou preencher toda a minha cesta, tá? Vou preencher todo isso aqui e já volto. Pronto, meninas. Preenchi ela com siena, agora a gente vai pegar um pouquinho de sépia, assim, ó, no cantinho e vamos contornar aqui as bordas da nossa cesta, tá? um contorno fininho, não precisa ser muito grosso, só marcar mesmo o fundo da nossa cesta. Pronto, fiz isso aqui, agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai marcar a parte de cima, tá? O pincel só de um lado, tinta só de um lado do pincel e vamos marcar aqui em cima também. Pronto, marcando isso a gente vai fazer agora risco, vamos dividir a nossa cesta. Como assim? Eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer um risco menor aqui, ó, vamos deixar, meninas, um espaço daqui para aqui e vamos dividir aqui assim, fazendo um risco desta forma aqui, ó, fiz um, aí aqui embaixo, deixo outro espaço, faço outro, fiz dois, outro aqui, e mais um embaixo, ela fica assim, tá, meninas? Agora a gente vai pegar esse pincelzinho chato aqui, tá, que é o número seis de acondo e vamos lá, vamos pegar o ciena e vamos marcar assim, ó, marquei aqui, aí deixa um espaço, marca aqui e marca outro aqui. como a gente botou um traço aqui, a gente coloca outro aqui e vamos intercalando, tá, meninas? Não coloquei aqui, então embaixo eu coloco, não coloquei aqui embaixo eu coloco e aqui embaixo eu coloco, novamente intercalando, aí aqui você já pode ir acompanhando o de cima, tá? E fazendo isso não tem erro nenhum, e embaixo também. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai esfumar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, não desmanchando esse traçozinho, tá vendo que fica um escurozinho? Então a gente vai, ó, pra lá e pra cá, se ver que não ficou tinta pra esfumar, bota mais de um pincel e esfuma, tá? aqui, ó, não tem segredo, esfuma pra um lado e esfuma pro outro, ó, pra lá e pra cá, pra cá, pra lá, pra cá e pra lá e assim por diante. Aqui, ó, secou já, tá vendo, meninas? Aqui é uma brincadeira, tá, menina? Aqui é um limpa-pincel, arrasta pra lá e arrasta pra cá e arrasta pra lá e arrasta pra cá. Pronto, ela vai ficar desta forma aqui. Aí, o que é que a gente vai fazer? Vai vir com o branco com o mesmo pincel e vai de um lado só, vai pegar aqui, ó, e vai arrastar assim, ó, pra cá e vai esfumar. Ó, colocou aqui a tinta, esfuma pra lá, esfuma pra cá. De um jeito que não fique a marquinha como eu pedi pra que fique essa, ó, pra lá e pra cá. Entre um meio e outro. E assim por diante, tá, meninas? Meninas, enquanto eu faço isso, que é uma repetição, não deixe de se inscrever, meninas. Tudo que eu peço a vocês é que vocês comentem aí se estão... Epa! Comenta aí se vocês estão gostando, o que é que vocês estão achando, qual o próximo vídeo que vocês queriam que eu fizesse, a próxima pintura. E se vocês gostarem, meninas, compartilhem pra que eu possa, junto com vocês, estar ajudando novas amiguinhas, tá? A estar também se renovando na costura, na pintura. Tem tanta gente que tá precisando de uma ajuda e só falta um empurrãozinho e às vezes a gente compartilhando chega até aquela pessoa que tá precisando mesmo. Pronto, meninas. Fazendo isso aqui, tem um passarinho cantando tanto aqui, gente, perto do meu atelê. Eu acho que vocês estão ouvindo. Aí eu vou pegar esse chato aqui e vamos só contornar assim, ó, aqui embaixo, aqui, ó, assim, risca pra lá e pra cá e, tá vendo? Só vai acender aqui, ó, embaixo, ó, aqui, ó, risca pra lá e risca pra cá. risca pra cá e risca pra lá. Pronto, aí aqui, ó, a mesma coisa. Pronto, e vamos fazendo isso como se fosse amarrando o nosso cipózinho da cesta. Pronto. Vai, tipo, amarrando esse cipózinho, tá? Meu pai já tentou me ensinar a fazer esse cesta de cipó, mas não deu certo, não. vem aqui e vamos fazendo isso aqui, ó, onde tem branco, só clareia embaixo e em cima. Incrível como o passarinho tá animado, acho que é porque ele viu que choveu, todo mundo na roça. Pronto, isso aqui, gente, vai dar uma apagadinha mais, aí quando ele dá uma apagadinha mais, aí que fica mais legal. Aí, ó, gente, ó, tá vendo que eu pedi pra vocês deixar essa aqui a parte mais escura? Aí, a gente vem aqui, ó, de um lado e outro e faz como se fosse os nós. Tá? Aqui, ó, só dá uma paradinha aqui, ó, do pincel em pé. Tá? Não tem muito segredo, não. Parou e parou, de um canto a outro, ó. Pronto, chegou. Chegou, meu Deus, meus irmãos e os meninos que estavam na roça, mas eles, agora nós vamos ter mais pais. Pronto. E é isso aí, meninas. A nossa cesta está assim, ó, pronta. Não ficou tão legal, porque a gente, quando tá fazendo, gravando, fica nervosa, mas o resultado é quase isso aqui. Tentem fazer aí com calma na casa de vocês. isso aqui, ó, quando secar, ele vai dar uma escurecida mais um pouquinho, aí é que vai ficar fofinha, tá? Deixa eu mostrar aqui a outra. Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui pra vocês. Ela vai ficar assim, meninos, ó, mais apagadinha, tá, ó, desta forma aqui, quando ela secar, tá? Espero muito ter ajudado, tá? Se você gostou dessa cesta, de aprender a pintar a cesta, se inscreve aí e fica aguardando que eu vou terminar com o próximo vídeo, tá? Pra que não fique tão grande. Fica todas com Deus e tchau! Ah, não deixe de dar um like e se inscrever no canal e compartilhar. Compartilha aí, gente. Fica todas com Deus, tá? E até a próxima que vai sair já já com o resto da nossa pintura. Tchau!